Você me liga sem parar, me dá um tempo, a minha bateria está quase acabando Eu ligo uma vez, ligo outra vez, o meu telefone está quase explodindo Ela diz, ela diz, você toma um telefone, mas se sente tão frustrada Que não me dá atenção de novo, e fala que eu sou lindo Nunca esteja me acabando, mas alguém ela diz pra mim Desculpe por eu não te responder, estava com minha amiga Agora não posso sair daqui, depois amor a gente conversa Não insistar, vai demorar, você vai ter que esperar, baby Esse não é o momento, agora é muito cedo, eu tenho algo pra dizer Se anime, se anime, espere um pouco mais Não posso me entregar, não faço assim, isso para que você goste de mim Mas vou fingir que, não me importo, pra você me ligar Assim não saberão, eu sinto por você, então anime-se, baby Vamos tentar Posso ouvir se a voz tem ansiosa ao me telefonar O seu telefone deve estar coberto de suor Responder de imediato não é divertido Nem suas mensagens, mas eu tenho que estar chamada Acho que fui longe demais, pois acabei com a sua paciência Mas se eu fiz isso assim, tudo bem, pois no final você acabará me amando Desculpe por eu não te responder, estava com minha amiga Agora não posso sair daqui, depois amor a gente conversa Não insistar, vai demorar, você vai ter que esperar, baby Esse não é o momento, agora é muito cedo, eu tenho algo pra dizer Se anime, se anime, espere um pouco mais Não posso me entregar, não faço assim, isso para com que você goste de mim Mas vou fingir que, não me importo, pra você me ligar Assim não saberão, eu sinto por você, então anime-se, baby Vamos tentar Sim, eu quero te amar Mas tenho medo De me machucar Pois sou só um garoto Meus sentimentos não quero mostrar Mas baby, se você se aproximar Não vai demorar, não Anime-se, baby, vamos tentar Anime-se, anime-se Anime-se, baby, me ame, baby Anime-se, 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 venha me perder Se anime, se anime, espere um pouco mais Não posso me entregar, não faço assim, isso para com que você goste de mim Mas vou fingir que, não me importo, pra você me ligar Assim não saberão, eu sinto por você, então anime-se, baby, vamos tentar Não consigo decidir, fico timido assim Só consigo dizer, baby, be, 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 be Só imagino, não te digo, não demonstro o que eu sinto Porque ainda eu não te conheço Quando eu sou no espelho Vejo alguém perfeito Alguém tão perfeito pra você, você Mas dessa vez, com certeza, eu serei o primeiro Mas a minha língua trava, a minha fala não sai Na, 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 na Então eu começo a cantar, olá Não sei mais quem sou eu, me diga quem sou eu Me diz quem sou eu, só sei que eu te amo demais Não sou criança e eu já sei como ama Eu já sou livre, então sou eu escolher o que eu quiser Na vida, eu não me afastar Não sei me adorar, não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi E você é tão mau, não me vê, não me vê Eu sou Titi, meu nome é Titi, me diga que quer ser o meu, baby Não consigo decidir, fico timido assim Só consigo dizer, baby, baby, baby Só imagino, não te digo, não demonstro o que eu sinto Porque ainda eu não te conheço Quando eu sou no espelho Vejo alguém perfeito Alguém tão perfeito pra você, você Mas dessa vez, com certeza Eu ser o primeiro Mas a minha língua trava A minha fala não sai Na, 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 na Então eu começo a cantar, olá Não sei mais quem sou eu Me diga quem sou eu Me diz quem sou eu Só sei que eu te amo demais Não sou criança e eu já sei como ama Eu já sou livre, então sou eu escolher o que eu quiser Na vida, quando me afastar Não sei mais, não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi E você é tão mau, não me vê, não me vê Eu sou Titi, oh Meu nome é Titi, oh Meu nome é Titi, oh Me diga quem quer ser o meu, baby Olá, meu nome é Tiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!